Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais uma dica do Vai Cair no Enem, dessa vez a área da esfera. Vamos lá? Uma esfera está inscrita em um cubo de aresta 4. Com isso, qual é a área da esfera? Galera, aqui está a esfera, ela está inscrita, ela está dentro. Como a aresta do cubo é 4, o diâmetro da esfera também é 4, porque pega certinho. Logo, o raio é 2. Nós precisamos do raio, porque a área da esfera é 4πr². Agora ficou linda, é só substituir. 4 vezes π vezes 2, que é o raio ao quadrado. 2² é 4, e isso dá 16π cm², marca o V da vitória. Show de bola, então? Dica sensacional, a nota que vai cair. Agora, para você receber conteúdos exclusivos, aqui embaixo tem um link para você se inscrever na nossa lista VIP Vai Cair no Enem. E eu estou te aguardando na lista VIP. Valeu, galera!